Galera, nas últimas semanas, uma das coisas que mais se fala aí na internet é sobre a série de The Witcher na Netflix. A série teve um crescimento absurdo, teve uma repercussão muito grande na internet. Eu particularmente não esperava que tivesse essa repercussão tão rápida. Muitas pessoas que não conheciam a franquia The Witcher, não conheciam o universo de The Witcher, começaram a pesquisar mais a fundo sobre livros, sobre jogos e descobriram que existia essas outras mídias e foram atrás de comprar para jogar os games, para ler os livros e se apaixonaram por esse universo de The Witcher. E assim galera, a gente já trouxe para vocês aqui alguns vídeos relacionados nos últimos dias. Um deles foi sobre The Witcher está quebrando a internet e é basicamente isso. The Witcher está se expandindo tanto aí nos últimos tempos que, cara, é brutal. Está batendo records atrás de records. E outro vídeo que a gente trouxe também, que é bem interessante, é sobre os gamers que estão boicotando a série de The Witcher na Netflix. Tem uma galera que não gostou da série e assim, é totalmente compreensível ter pessoas que não gostam de alguma coisa. Você tem a sua opinião. O problema é que alguns, uma minoria, está fazendo a grande besteira, a grande merda de ir e criando contas fakes para ir no Twitter xingar as atrizes da série, porque não gostaram do visual delas. Tem gente também criando conta em sites de reviews para dar zero para a série, sem nenhum critério. Então assim, os haters da série não são quem não gostou. Você não gostar de alguma coisa é uma coisa totalmente normal. Boicotar algo que você não gosta é totalmente normal. O problema é quando você começa a xingar as pessoas, fazer ataques pessoais a atrizes que não faz o menor sentido. E no vídeo de hoje, galera, então a gente vai continuar a nossa saga The Witcher, porque temos novas informações extremamente positivas sobre a série e não só sobre a série, como também outras mídias. Então galera, quem fala com vocês é o White. E hoje vamos falar então sobre novos recordes que The Witcher está batendo, o crescimento absurdo que ele está tendo aí na internet, pessoas estão conhecendo e eu fico muito feliz de saber tudo isso. Antes de mais nada, se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Então vamos lá, galera. Eu preciso começar esse vídeo lembrando vocês do vídeo passado que a gente fez, do The Witcher estar quebrando a internet. E naquele vídeo a gente mostrou para vocês e debateu o grande crescimento dos jogos de The Witcher, principalmente o The Witcher 3, depois que a série teve o seu lançamento. A gente tem um site chamado Steam Shards. Nesse site a gente consegue ver estatísticas de jogos da Steam, como por exemplo, quantas pessoas estão jogando nesse exato momento, quantas pessoas jogaram nas últimas 24 horas e quantas pessoas jogaram simultaneamente e qual que foi o recorde de pessoas juntas jogando aquele game. E no caso de The Witcher, a gente tinha um recorde de tipo 4 anos atrás, era muito tempo. E esse recorde batia mais ou menos 88, 90 mil pessoas. E o que acontece? Quando um jogo lança, ele tem um pico de lançamento. Lógico, as pessoas vão jogar mais juntas naquele momento, porque o jogo saiu naquele dia. O grande X da questão aqui, o que surpreende todo mundo, é que The Witcher 3 conseguiu bater o recorde de 4 anos atrás, agora na semana da série. Por quê? Porque muita gente viu que existia jogos de The Witcher e foi atrás de comprar na Steam. E também pessoas que já tinham jogado o game, ficaram com tanta hype da série da Netflix, que falaram o seguinte, mano, eu preciso voltar a jogar The Witcher. Eu preciso voltar pra esse game incrível. E estão rejogando duas, três vezes, tá ligado? Outra coisa que contribuiu pra isso é o preço do jogo The Witcher 3. Nesse final de ano, tinha vendas de The Witcher por 20 reais, 30 reais da versão completa, com todas as DLCs, velho. Tipo, e você sabe que as expansões de The Witcher são, tipo, brutais, são gigantescas. Então, vale muito a pena. Então, a galera começou a jogar de novo The Witcher. E, no vídeo passado, a gente mostrou que The Witcher bateu o recorde de 4 anos atrás, agora com 94.601 pessoas simultâneas jogando. Só que assim, galera, The Witcher tá tão em alta que agora o céu é o limite. Porque, depois de alguns dias, The Witcher conseguiu bater o recorde de novo. Agora, o novo recorde de pessoas simultâneas em The Witcher é de 101.930 pessoas. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, tem 84.000 pessoas jogando The Witcher. E, nas últimas 24 horas, 96.000 pessoas jogaram The Witcher. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão entrando no jogo estão se mantendo no jogo. Não estão abandonando. Elas querem jogar até o fim porque estão na hype gigantesca, velho. E isso é muito bom, não só pra série da Netflix, não só também pra os livros que a gente mostrou pra vocês, que também tá com um crescimento absurdo. O autor do livro, né, o Andrus Saprosky, eu não sei falar o nome dele direito, tá em primeiro lugar na Amazon de livros vendidos. The Witcher tá em primeiro lugar, passando até Harry Potter. Então, tipo, tá brutal isso aqui, galera, tá brutal. E também ajuda bastante a CD Projekt Red, que é a desenvolvedora de jogos de The Witcher. A gente é extremamente fã da CD, eles tratam o consumidor de forma muito boa, eles não abusam de microtransações, sabem fazer jogos incríveis, Cyberpunk 2077 aí vai chegar esse ano, e, cara, a hype tá lá em cima também. Então, tá ajudando todo mundo, todo mundo tá ganhando dinheiro com esse crescimento. E vale citar também que The Witcher bateu esse recorde na Steam novamente, mas a gente não pode esquecer que a Microsoft colocou o The Witcher 3 no Game Pass. Então, assim, imagina quantas pessoas não estão jogando agora The Witcher no Xbox com o Game Pass, e até mesmo pessoas que já tinham o The Witcher no Xbox. Agora pega no PlayStation, muita gente jogou no PlayStation. Agora pega no Switch, que lançou pra Switch também, e eu sei que, apesar do preço ser extremamente caro, de 350 reais no Switch, eu tenho certeza que tem gente jogando lá também. Outro número brutal que The Witcher conseguiu alcançar, velho, olha isso. A Netflix, ela divulgou as séries mais vistas pelos brasileiros em 2019, tá? E adivinha? Olha só a lista das séries mais vistas. La Casa de Papel em primeiro lugar, The Witcher em segundo lugar. É exatamente isso que você ouviu. The Witcher conseguiu passar Stranger Things, conseguiu passar Lucifer, conseguiu passar Você, que lançou agora que tá, tipo, extremamente em alta também. Então assim, cara, The Witcher só não conseguiu passar La Casa de Papel, e, na minha opinião, só não passou por causa de tempo. Porque lançou há poucos dias a série, e La Casa de Papel foi um estouro. Mas eu tenho certeza que daqui a algumas semanas, um mês, dois meses, deve passar o La Casa de Papel também. Porque o número de pessoas que tá assistindo isso é brutal. E galera, tem mais números aqui impressionantes pra vocês, olha só. Além dela ser a segunda série mais vista no Brasil, só atrás de La Casa de Papel, ela é a segunda série mais vista no planeta. E sabe quem que The Witcher conseguiu ultrapassar? The Mandalorian, que é do universo lá de Star Wars. É só isso. The Witcher conseguiu passar uma série de Star Wars. É isso. Esse é o nível de The Witcher no momento. Tudo bem que vamos dar um crédito aqui que The Mandalorian tá no Disney Plus lá. Tá na plataforma da Disney. E a plataforma da Disney não tem em todos os lugares do planeta, né? Não tem em todos os países. Então a gente tem que dar um crédito também que muita gente não tá assistindo por não ter acesso, né? Mas assim, mesmo assim, é impressionante os números que The Witcher está conseguindo. A série mais vista no planeta é Stranger Things. Não conseguiu ultrapassar. Mas eu não duvido de conseguir um dia, velho. Na moralzinha, tá muito grande a série. Essas notícias aqui basicamente são também um tapão na cara dos haters, né? Os haters que foram lá xingar as atrizes porque elas são feias na opinião deles, né? E uma coisa assim, é totalmente compreensível você não concordar com muitas coisas e ter sua opinião, mas você fazer ataques pessoais e xingar as pessoas por causa de uma coisa que você não gosta é uma coisa muito bizarra, tá ligado? E outra, né? Tem também os haters que foram lá criar contas fakes nos sites de reviews pra dar nota zero, dizer que a série é um lixo, sendo que a série não é nota zero, né? São reviews fakes, são notas só pra tentar atacar a série. Com essas pessoas eu nunca vou concordar, tá ligado? Até na área de games, sempre rola essa briguinha de consoles, né? Os caras do Playstation vão dar nota baixa nos jogos de Xbox e os caras do Xbox vão dar nota baixa nos jogos de Playstation e sites de review, o que não faz o menor sentido. Você pode não gostar do jogo, mas dar nota zero por um jogo só porque ele é de uma plataforma diferente, aí não faz sentido. Pra você ver o nível do sucesso de The Witcher, até as músicas da série estão fazendo muito sucesso, né? Deu um trocado pro seu bruxo aí, tá extremamente em alta, essa música não sai da minha cabeça, eu escuto ela muitas vezes por dia. Olha, galera, eu acho que com a chegada aí da segunda temporada em 2021, né, que vai ser... Foi um pouco longe, né? Podia ser 2020, mas tudo bem. Mas com a chegada da segunda temporada e das demais temporadas em sequência, eu acredito que The Witcher tem tudo pra se tornar uma grande franquia em diversas mídias, né? Nos jogos ela já é muito famosa, os jogos, na minha opinião, impulsionaram muito as vendas dos livros e agora a série chegou pra impulsionar tudo, né? A série chegou pra fechar com chave de ouro e eu acho que agora o crescimento vai ser absurdo da série. Mas eu quero saber a sua opinião, você tá assistindo a série de The Witcher? Você tá curtindo a série? O que você não gostou da série? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Aqui quem falou com vocês então foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.